Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje no vídeo eu vim trazer algumas novidades na minha coleção que são perfumes que são vendidos na água de cheiro. Um é da própria água de cheiro e outro é da Paris Elysees. Mas antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Então bora lá, gente. Hoje eu tô meio assim... Não tô maquiada, né? Decidi gravar aqui do jeito que dá, porque é melhor ter vídeo desse jeito que não ter, né? Então bora lá, as coisas são corridas, então vamos gravar na hora que der. Vamos falar então desse perfume. Primeiro, um kit, gente, que eu tô apaixonada. Olha que coisa mais fofa pra você dar de presente pra alguém. Se não é... Se todo mundo não queria ter isso aqui na coleção. Olha que coisa mais bonitinha, gente. São quatro perfumes. Pra quem conhece, gente, essa linha da água de cheiro, ela chama Butterfly Collection. E ela é vendida em perfumes maiores. Cada um desses aqui tem ele no tamanho grande. E agora veio esse lançamento com as quatro fragrâncias dessa coleção nesse kit, com elas no tamanho pequenininho de 25ml. Todos têm a borboletinha em cima. Aí tem esse perfume aqui, que é o preto, que é o Illusion. Tem esse aqui, que é o Love, o Dream e o Shine. Então é isso, gente. Vou abrir aqui pra vocês. E já vou rifar e falar o que eu sinto em cada um deles. Lembrando que essa coleção aqui, gente, desses perfuminhos, são perfumes infantis. Então a gente não tá buscando aqui nesses perfumes uma grande projeção e uma grande fixação que a gente sabe que o perfume infantil é um pouquinho mais leve mesmo. Então eu acredito que esses perfumes são ideais pra ser usados no dia a dia. Perfumes pra você usar na academia. Perfumes que não vão incomodar ninguém. São perfumes leves pra usar em qualquer tipo de clima. Vamos começar por esse roxinho aqui, que é o... Só um minutinho, o Shine, tá? Então só focar aqui nos detalhes dessa embalagem. Coisa mais linda, gente. Olha o tamanzinho dele. É muito bonitinho pra você enfeitar a penteadeira, pra dar de presente. Nossa, eu achei muito legal e o precinho é super bacana também. Esse perfume aqui, que é o roxinho, vou borrifar aqui pra sentir. Ele é bem adocicadinho. É um perfume frutado, doce, sabe? Que tem... Puxa pra um lado de bala de... Bala de frutas vermelhas. Isso, gente. Esse perfume tem um cheirinho de frutas vermelhas adocicado. Muito gostosinho pra quem gosta dessa pegada de perfumes mais docinhos. Mas como eu falei pra vocês, pra ele ser uma colônia, ele é um perfume mais leve. Então é doce, mas não incomoda ninguém. Dá pra usar tranquilo aí no dia a dia. Outro que eu vou experimentar agora com vocês é esse aqui, que é o rosa. Gente, olha que coisa mais linda essas embalagens. É um mais bonito que o outro. Eu tô encantada. Eu amei essa coleção. Esse aqui, gente, já um pouquinho... Sabe qual esse que me lembrou? Desde que eu borrifei a primeira vez. Me lembrou a pegada do Fantasy, sabe? Quando tem aquela saída de kiwi, que é um pouquinho azedinha. Mas ao mesmo tempo tem aquele fundo doce. Me lembrou o Fantasy esse perfume. Esse rosinha aqui. Então pra quem gosta dessa pegada do perfume Fantasy e quer ter uma colônia com o mesmo cheirinho, pra você usar em qualquer ocasião, né? Quando tá muito quente. Pode se jogar nesse aqui, que é o rosinha. Que ele tem esse cheiro do Fantasy. Parece muito com o Fantasy, na minha opinião. Pelo menos eu achei bem parecido. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu mais gostei. Que é esse azul aqui. Além dessa que ser a minha cor favorita, né? O cheiro também foi o que eu mais gostei. Deixa eu borrifar aqui na outra mão, né, gente? Esse aqui já é um perfuminho mais fresco. Ele tem uma pegada mais de banho tomado. Ele é mais refrescante. Tem alguma coisa de uma fruta mais... Sabe essas frutas mais suculentas? Tipo melancia, melão. Então ele traz mais refrescância. Até a cor, né, gente? Já nos mostra, assim, mais ou menos, qual vai ser a pegada do perfume. Então esse aqui é um perfume mais fresco que os outros. Tem uma pegada aquática. Me lembra até um pouquinho o Halloween, pra quem conhece. Eu já fiz resenha desse perfume aqui. O Halloween é um perfume aquático. Tem essa pegada mais... Te lembra frutas mais suculentas, como eu disse pra vocês. Melão, melancia. Bem fresquinho. Super gostoso aí pra usar no calor. E depois que você sai do banho, gente, eu gostei bastante desse aqui. Foi o que eu mais gostei. Ele tem essa pegada mais fresca. E pra finalizar, esse aqui que é o Illusion. Não falei o nome dos outros, né? Esse aqui, azulzinho. O azul é o Dream. E o rosa é o Love. Que é esse aqui. Tem uns nomes aqui também escritos neles. Como eu disse pra vocês, tem todos esses também, tá? Mãe grande, pra quem quiser um maior. Mas esse kit eu achei muito legal. Esse aqui, gente, eu já achei... Vou falar pra vocês qual o perfume que eu achei que ele parece. Ele é o perfume mais denso. E na primeira borrifada me lembrou o Angel. Tem um patchouli bem... Bem pegado aqui nesse perfuminho. E apesar dele ser colônia, eu achei ele um perfume mais noturno, viu? Eu falei que todos dá pra usar, assim, tranquilo, por ser colônia. Mas esse aqui eu achei bem mais... Mais denso. Gente, é o... Pra quem conhece o Angel, você borrifa esse perfume aqui, que é o Illusion. Você vai vir com o Angel na memória na mesma hora. Tem muito patchouli. Muito patchouli nesse perfuminho, no pretinho aqui. Então, pra quem não curte patchouli, não vai curtir esse aqui, que é o Illusion. Ele é, como eu falei pra vocês, mais denso de todos ali. Eu acho que esse perfume nem deveria ser classificado como perfume infantil. Porque esse pretinho, os outros sim, dá pra criança usar, tranquilo. Agora esse aqui eu achei muito pesado pra uma criança usar. Porque, como eu falei pra vocês, muito patchouli. Pra quem gosta como eu, vai gostar demais. Mas não achei um perfume muito infantil, não. Esse aqui, né? Os outros sim. Então, essa foi a coleção, gente. O Butterfly Collection, que eu queria mostrar pra vocês. E outro perfume que eu só vou mostrar, mas eu não vou falar muito dele. Porque eu vou fazer uma resenha só desse perfume. Porque eu tô encantada com esse cheirinho. Pra quem curte perfume com baunilha, gente. Se liga nesse perfume aqui, que vai gostar demais. Eu já mostrei lá no meu Instagram. Pra quem não me segue, vou deixar passando aqui. Que eu já falei dele lá. Então, todo mundo que me segue já tá sabendo desse perfume. Que é meu novo vício. Que é esse aqui, que é o Choco Menta. Esse perfume aqui, gente. É da Paris Elysées. Dessa linha deles, que é Dolce & Sands. Eu super indico esse perfume aqui. Pra quem tá buscando perfume doce. Pra quem gosta de perfume doce, mas tá procurando de um perfume versátil. Que você consegue usar em qualquer clima. Em qualquer situação. Eu super indico esse aqui. O Dolce & Sands. Da Paris Elysées. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi só pra mostrar pra vocês essas novidades. Todos esses perfumes que eu mostrei. São vendidos na água de cheiro. Aqueles da Butterfly Collections. Os de borboletinha. Todos são vendidos lá. São da água de cheiro. E esse aqui é da Paris Elysées. Mas você também encontra nas lojas de água de cheiro. E também em vários sites. Aí você vai encontrar esses perfumes. Espero que vocês tenham gostado. Que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Vejo vocês no próximo. Grande beijo. Tchau.